Boa tarde a todos. Acho que tem um assunto que muita gente quer falar hoje, que é sobre o asfalto lá do Parque Imperial. Nós estivemos com a comunidade também. A comunidade fez a lição de casa. Ela questionou a forma de pagamento, questionou a rapidez entre a chegada do boleto e o pagamento, questionou a qualidade do asfalto. Então, queria dizer que todos os vereadores desta casa, cada um com a sua opinião, mas todos tentaram ajudar da melhor maneira possível. E eu assinei um requerimento, junto com a bancada de sustentação, pedindo a imediata suspensão da cobrança do asfalto do Parque Imperial, por conta de todos os questionamentos feitos pelos moradores, até que apareçam soluções quanto ao problema apresentados por eles, os impasses que eles colocaram. Então, é importante a gente dizer isso, porque muitas vezes, e não falarei para eles, que deixem de pagar. Até porque isso já aconteceu nesta casa, e depois de anos, os moradores foram obrigados a pagar, que foi a taxa de lixo, e aí vai cobrar quem? O vereador? Então, mas a suspensão, enquanto não, pelo menos amenize os impasses colocados por eles. E estive presente, como os demais moradores da cidade de Jacarim, em diversas festas juninas. Uma delas foi ali na EMEI do Igarapés, quero parabenizar toda a comunidade escolar, a comunidade do bairro, tudo muito lindo, muito gostoso. Então, parabéns ao Miss e Mister, que arrasaram nas vendas de suas fichinhas em prol das melhorias da escola, e todos os coleguinhas. E é óbvio que eu não poderia deixar de dizer que no dia 24, na última sexta-feira, estive na 12ª edição da Batalha de MCs, no Pátio dos Trilhos. Quero deixar claro aqui que existe muito preconceito em relação à juventude que fica ali. Mas, quando você vai, você participa, você vê o quão importantes são as falas, quão importantes são as apresentações deles, e o quão importante é o espaço democrático que eles têm para colocar aquilo que eles acham que é a verdade no momento da juventude que eles estão vivendo. Parabéns, parabéns às meninas do MC, que deram um show na Batalha, foi muito interessante, podem ter certeza, estarei todas as sextas-feiras lá, porque lá é um espaço extremamente democrático, e nós precisamos de espaço onde a juventude se sinta bem. E agora, automaticamente, a Fundação tem inserido outros assuntos também para toda aquela comunidade da juventude. Maravilhoso, teve até um menino evangélico que foi lá, fez uma batalha legal, colocou a questão da religiosidade dele, a questão de Jesus, enfim, é um espaço democrático, é isso que nós queremos, é para isso que eu quis ser vereadora, para defender os espaços democráticos. Também, em uma das festas juninas que eu estive, foi lá no Santo Antônio da Boa Vista, nesse final de semana, estive lá com a Dona Maria Paris e com as caipirinhas, parabéns à comunidade, todos os anos eu faço questão de ir lá no Santo Antônio da Boa Vista participar. E é óbvio que eu não poderia deixar de já fazer a divulgação de um show, tendo em vista que a última sessão desse semestre, do meu amigo, nosso amigo, amigo de Jacari, Marcelo Serrano, que fará um show no Educa Mais Jacari, no próximo dia 8, às 20 horas, no Educa Mais Jacari. Você pode retirar o seu ingresso com uma hora de antecedência, e olha, vá uma hora, com uma hora de antecedência mesmo. Esse menino é um show, é um orgulho de Jacari. Então, show Marcelo Serrano, no próximo dia 8, sexta-feira, às 20 horas, no Educa Mais Jacari. Bom também falar que, por conta de uma indicação nossa, de demais pedidos de vereadores dessa casa, nós estamos pedindo, já desde a legislatura passada, maior segurança, por isso o semáforo na cidade de Salvador, e foi instalado, então, essa semana ali na Avenida São Jorge, com a Santo Ivo. Parabéns à comunidade que pediu, através do orçamento participativo, de diversas reuniões que nós tivemos lá. Mesmo sendo a última sessão desse semestre, teremos um breve recesso, e nós estaremos atendendo normalmente no nosso gabinete, quero dizer que as sessões ordinárias, elas se interrompem, mas o nosso trabalho continua. E é óbvio que eu recebi algumas mensagens agora, e algumas pessoas dizendo, Rose, você vai falar sobre esse assunto? Claro que eu vou, claro que eu vou. Eu quero falar um pouco sobre a sessão de Câmara da semana passada. E quero aqui dizer, abordar uma situação, nada salutar ocorrida na última sessão, mais especificamente, digo ao vereador da ótica, que no uso do horário da liderança, foi taxativo ao afirmar que eu, o vereador Hernani e o vereador Arildo, tínhamos dito que ele, vereador Fernando da ótica, seria favorável ao estupro. Mentira. Quero frisar que essa imputação foi feita pelo vereador Fernando, que foi feita pelo vereador Fernando, é absolutamente inverídica, mentirosa, absolutamente. Prova disso é o que está gravado na ata da última sessão do dia 22. Em momento algum, durante a minha fala e das falas do vereador Arildo e do vereador Hernani, houve qualquer menção ao nome do vereador. Comentamos, sim, e vamos continuar comentando os vergonhosos e exacráveis episódios protagonizados pelo deputado Jair Bolsonaro, que praticou incitação pública ao crime de estupro e é contumaz na apologia ao crime. E não é só essa vereadora que diz, o Supremo Tribunal o tornou réu. Portanto, foi isso que nós dissemos. Todavia, estou bastante tranquila para dizer em meu nome, em nome dos vereadores Arildo e Hernani, que não ocorreu qualquer manifestação da nossa parte no sentido de que o vereador Fernando da Ótica seria favorável ao crime de estupro. Por outro lado, este mesmo vereador, em seu discurso na tribuna, com todas as letras, citou nominalmente a mim e aos vereadores, atribuindo-nos um comportamento comprovadamente falso e mentiroso, pois não existe nenhum instante, como está gravado na ata da sessão e os senhores podem ver, em nenhum momento dissemos que o vereador quis fazer crer na sua fala da semana passada. Nós, sim, fomos agredidos verbalmente pelo vereador, que da seguinte forma se expressou na ocasião. Eu, vereador fulano de tal, só posso intitular que vocês, vereadores, Rosa, Hernani e Arildo, bateram com a cabeça. Não, não batemos. E se tivéssemos batido, certamente não teríamos o mesmo posicionamento da pessoa que vossa senhoria defende que é réu no crime do estupro e incitação à violência. Se alguém proferiu mentiras naquela sessão, foi o próprio vereador, não eu e os vereadores Arildo e Hernani. Quero finalizar, registrar aqui a nossa indignação quanto ao ocorrido na semana passada e dizer que espero retratação, sim, até porque a gente pode voltar atrás quando a gente mente, até porque tem provas. Mas eu quero terminar hoje falando de um outro momento que é meu pessoal. É preciso coragem atualmente. Escuto muito isso. Mas penso, quando não foi necessário ter coragem? Ainda mais para uma mulher de esquerda. Em que tempo não foi necessário coragem para ser o que se é? Para lutar por aquilo que acredita? Por defender seus ideais? Por lutar pelos seus sonhos? Para ser mulher, quando não se precisou de ter coragem? Ser mulher na política, feita de homens para homens? Suportar o preconceito, combater a violência, conquistar direitos? É preciso coragem para ouvir o que ouvimos. É preciso coragem para não sorrir a cada piadinha machista que se escuta por aí. É preciso coragem para não se brutalizar no processo, não ceder àqueles que dizem que as coisas não vão mudar. Coragem para encarar àqueles que nos dizem para aceitar as coisas como são, terminando, senhora presidenta. É preciso coragem para estar aqui nessa tribuna e olhar de frente alguns daqueles que agridem escondidos sobre o manto dos discursos hipócritas e mentirosos. Aqueles que fazem da mentira, do medo e do terror sua forma de ver o mundo, contra esses mais do que coragem é preciso muita, mas muita compaixão. Contra esses mais do que luta é preciso discernimento e disposição para o bom combate. E se as armas que eles possuem são o ódio e a violência, combateremos aqui, de peito aberto, com nossa coragem, com nossa certeza de justiça e mais, com a verdade. E não combateremos sozinhos, porque não estamos sozinhos, pois cada vez que os porta-vozes da violência, do machismo e do ódio se manifestam, eles não atacam um a um. Não se engane, eles atacam todos nós. E a cada vez que somos atacados pela mentira, nossa verdade fica mais forte. Bom recesso a todos os vereadores e que a verdade sempre, sempre seja muito maior que a mentira, o descaso e o desamor.